Acredita no Filipão? Não, Filipão não. Eu acho que vai dar Atlético e Cruzeiro na final. Sofre mesmo. Semifinais do Campeonato Mineiro definidas. Cruzeiro enfrenta o Tombense e o Atlético pega o América. Cruzeiro e América tem vantagem, mas a gente quer saber, esse primeiro jogo, no próximo final de semana, quem é que vai realmente levar a vantagem? O Atlético consegue inverter? O Tombense consegue levar melhor diante da Raposa? A Trombeta está de volta no lugar onde a gente está mais do que acostumado, a Praça 7 de Belo Horizonte. Vem com a gente para saber a opinião do que rolar nesse final de semana. Não, vocês tiraram esse homem! Gostou do Atlético nessa primeira fase? O que esperar do Atlético agora? Que agora está valendo, né? Eu esperava coisa melhor, né? Porque o Atlético montou um time muito bom, né? De muitas figuras, né? Trouxe jogadores bons, tem um elenco bom. Ele teve um desempenho mais ou menos, na minha opinião, mas mesmo com esse desempenho mais ou menos, ele ainda conseguiu chegar às semifinais. Eu acho que vai dar o Atlético e o Cruzeiro na final. Se pudesse mandar um recadinho aí para o Filipão, para os jogadores do Atlético, para essa semifinal aí contra o América, qual recado você mandaria? Eu daria para o Hulk. Eu acho que é o seguinte, o Galo tem que abrir o olho com o América. O Galo tem um plantel melhor do que o América, o Galo é o favorito, mas não significa que ele já ganhou. Fica tranquilo. O que esperar do América contra o Galo? Primeiramente, assim... Sofrimento. O quê? Pelo menos está pondo os caras lá da base, mandou o seguirão tudo embora, mas não está ainda do jeito, não. O que esperar dessa semifinal contra o Galo? A Atlético-América não tem, é Atlético mesmo. Não tem outro jeito, não. Fiquei na dúvida agora. Agora, se o Atlético eliminar o América, ele vai para a final, pode pegar o Cruzeiro do Tombense. Mas o Cruzeiro não quer pegar, o Cruzeiro não está com nada, tem que pegar um time bom. Tem que pegar um time bom? É. Me conta uma coisa, a senhora acredita que o Atlético vai ser campeão mineiro esse ano? Claro, tranquilo. Tranquilo? Começa mal, termina bem. É sempre assim? Acredita no Filipão? Não, o Filipão não. O que a senhora está achando o Filipão brigando com o torcedor? Ele tem que morrer. Gente ruim tem que morrer. Para esse mundo ficar melhor. Mas como eu não dei o recado, é que ele tem que morrer hoje. O que é isso? A senhora acha que o Paulinho e o Hulk de volta nessas semifinais contra o América pode fazer a diferença? O Hulk está precisando morrer também, não está jogando bosta nenhuma. Não, o Hulk é o jogador mais importante do Galo. É, mas ele não está jogando bosta nenhuma. Mas a senhora vai estar lá torcendo para o Galo ir na final, na semifinal? Se for na arena eu vou, se não for não vou não. Como é que está o Cruzeiro aí no Campeonato Mineiro? Você está empolgada? Campeão do Campeonato Mineiro, hein? Não, espera aí, espera aí. Vai ganhar. Sula-Americana também. Mas você está confiante contra o Atlético aí que dá para o América levar? Dá. E nós também estamos com vantagem em pontos, em número de pontos, né? Em número de pontos. O América com dois empates vai para a final, né? Elimina o Atlético com dois empates. Você acha que dá para apostar nisso aí? Dá, eu confio nele. Confio? Confio. Está gostando do Cruzeiro aí nesse Campeonato Mineiro? Bom demais essa, viu? Classificou em primeiro geral, né? Geral. Você viu? Foi bom demais. Bom demais. E agora vai enfrentar o Tombense. Como é que está a expectativa? Vamos ganhar. Vamos ganhar, tranquilo. Vai ganhar os dois jogos? Vai, se Deus quiser. O Cruzeiro não precisa nem ganhar, né? Porque se empatar, já está na final. Já está na final, exatamente. É isso. Claro, 7-1. Antes de encerrar o quadro, a gente vai falar sobre um assunto sério. O trombeta nada mais é do que dar voz ao povo, mas também é uma voz contra a violência. E você vai ver agora depoimentos de atleticano, cruzeirense e americano sobre essa rivalidade e essa violência no futebol. Mas isso é uma tragédia. Eu mesmo deixei de ir no estádio por esse motivo. Você não sabe mais que é o torcedor bom, torcedor ruim e junta aquela, pelo menos, organizada. Então eu não estou indo mais no estádio por esse motivo. Porque você não tem paz, você não sabe se vai e se volta. Então quando está na TV, você acessa. Se não, não é só torcer de casa e Deus que ajuda a todos. O cara marcar encontro para brigar e depois morre, isso é uma socialidade. Futebol não é isso não, pô. Na nossa época, futebol, a gente brigava no campo e tal, mas depois no fim a gente ia para beber cerveja com o atleticano, com o cruzeirense. Não tinha nada disso não, é. Isso é ignorância. Faleceu um torcedor do Cruzeiro nesse final de semana por conta de briga de torcida. Que vergonha para nós. Eu queria saber exatamente isso do senhor, o senhor como atleticano. O que o senhor tem para falar a respeito de violência no futebol? Exatamente, vergonha para nós. Quando eu digo para nós, é cruzeirense, atleticano e todo o resto que faz, essas palhaçadas que fazem, isso não é torcedor de outra vez que fez, não. Vocês puderam ver aí a opinião de Atlético, Cruzeiro e América, todos contra a violência. E é isso que tem que ser. Rivalidade é uma coisa, violência é completamente outra.